Porquê que as baleias deitam a água fora pela cabeça? As baleias respiram através de uma espécie de narina chamada espiráculo. As baleias sem dentes têm dois espiráculos e as baleias com dentes só têm um. O espiráculo situa-se no topo da cabeça de modo a permitir que as baleias permaneçam debaixo de água. O sistema respiratório das baleias permite-lhes ficar submersas durante muito tempo. O cachalote, por exemplo, consegue ficar duas horas sem respirar. Quando vêm à superfície para respirar, o ar quente que expiram através do espiráculo condensa-se formando um jato que pode atingir os 6 metros de altura.